Beleza galera, chega pra cá, Thiago Ribeiro aqui com o Korg PA300 Vou demonstrar todos os ritmos e sons do set para o PA300 Aqui eu vou mostrar os sons, tá? Por exemplo, ó As sanfonas A sanfona tem a Tem o vibrato aqui Violino Metal Sax rasgado A guitarrinha Box Sax do Tyres 4 O cavaquinho Tá bom? E tem o timbre da sanfona do G70 Que tá aqui também, tá? O resto é tudo do teclado Porque a memória do teclado é pequena Então, de resto tem vários LEDs Editados aqui pra o PA300 Tá beleza? Também tem essa sanfona Então todos os sons estão salvos aqui na pasta piano E daqui você vai salvar os OTS De acordo com a música que você for tocar, tá bom? Então pra salvar é simples Eu tô aqui no primeiro ritmo Que é o Mastruz rápido Eu quero colocar essa sanfona, ó STS1 Pressionei por alguns segundos E dei OK Eu quero colocar o Metal no 2 Peguei o Metal, tá? Segurei o STS2 Dei OK Eu quero colocar um Sax Então eu venho aqui, ó Um Sax Por exemplo Sax Vou no 3, ó Segurei Vou colocar os strings Segurei, ó No 4 Coloquei, tá bom? Então dessa forma você vai fazendo todos os ritmos Que você achar interessante E a partir de agora Daqui o pacote Pra o PA300 Bora? A partir de agora A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza? Bem rapidinho só pra vocês verem, tá? Saborear Gargantos de ouro Tem o baião também, ó Tem o baião também, ó Lembrando a vocês, ó, que o teclado está em flat, ó Em modo Line, Alt E em flat, tá desligado o recordador e desligado o limiter, tá? Essa programação tá em flat E aqui, ó Você vindo em Global Menu Preferência Tem aqui os volumes, eles estão topados, tá? Aí você vai regular de acordo com o som Tá bom? Se o seu som que você for tocar tiver muito médio Pode abaixar mais acompanhamento, né? Aqui é o geral, tá? Tá beleza? Ou aumentar de acordo Você abaixa a bateria e aumenta o acompanhamento Então, tem esses três volumes divididos pra você manusear aí Essa é a primeira parte, que é forró nordeste A segunda são os piseiros, tá bom? Aqui nos piseiros tem o João Gomes Tem outro Música 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 Zé Vaqueiro 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 Então qualquer som que você utilizar aqui Por exemplo, você vai ver aqui no 2 Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Tá bom? Um piseiro diferenciado aí Tem um safadão Forró Pesado 1 Forró Pesado 2 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 Pra brincar em casa Mostra Ele é antigo E o dia maluco já tá aqui Já mostrei Devia o Novaes É aquele romântico Aqui é um romântico Você pode tocar bolero também Mas é um ritmo mais acústico Aqui é um bolerado Bolerado Dois 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Estou aqui com essas quatro máquinas. É o Corg. É o Corg. Se inscreva no canal. O Corg. E aí E aí E aí Vou fazer agora no PA300. Que é o teclado mais simples. Que é o teclado mais simples que temos aqui hoje. E você vai ver a qualidade. E aí 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 Por exemplo E esse piano é muito show, cara E esse piano é muito show 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 Então tem esse timbre aqui pra você fazer os seus solos aí E tem outro som de sax bem legal Que eu vou mostrar pra vocês aqui Por exemplo Boa E esse piano é muito show E tem um sax aqui que é o Mr. Sax Inclusive esse sax Inclusive no PA300 Depois eu vou mostrar lá Tem um sax aqui que é um VST Mr. Sax Vocês lembram desse sax? Esse sax vai estar aqui Ele tem camadas Também tá aqui no PA4X, viu? Esse sax também tá no PA300, viu? E tem o Steel Drums E tem o Steel Drums do Yamaha Pra os piseiros Tem o Box Aquele trompete Que faz aqueles sons Aqueles solos dos piseiros aí Tem a sanfona de 70 Que vai pra todos os teclados E sem contar com os sons Do próprio teclado editado Sons editados Tem os LEDs editados Que eu deixo salvo aqui no Performance Então daqui do Performance Você vai salvar onde você quiser E todos os ritmos Tem introdução e finalização Não tem introdução de música nenhuma São ritmos prontos Pra você tocar qualquer música Ritmos Que eu posso dizer Ritmos padrão Que você pode soltar ele Começar a tocar um monte de música Atrás da outra Que vai dar pra tocar Tem as paradinhas Todo ritmo tem uma paradinha Tem um detalhe, entendeu? Deixa eu vir aqui pro PA300 Que muita gente às vezes não acredita Você lança uma programação E o cara Ah, mas eu não vi tocando no PA300 Então, você tá vendo tocando no PA300 Aqui Você vai ver que funciona É... Tem o Rastro Chinela Tem vários ritmos legais aqui Piaxé Tem samba, tá? Cavaquinho, ó Pro PA300 Olha que legal E o Samba mais rápido, né? Olha o saco aí do Tires, ó Bora Viu? Tem ritmo do Robério Tem os três ritmos do Robério Tem o Shot, né? Daquela música Oi Tem a pisadinha do Robério E tem também o ritmo Tem o antigo do Robério também, viu? Aquele antigo Que ele tocava com o I3 Então tá aqui também Só que com o Samba atualizado, né? Ritmos atualizados Tem o Forro Boys Tem vários ritmos aqui, bem legal Pra galera do Sul aí, ó Pra galera do Sul Tem o Bugio O cara tem esse ritmo bolerado O nome dele é bolerado Eu coloquei ele pra 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 dar pra tocar Algumas músicas românticas Por exemplo Deixa eu pegar um timbre aqui Tô bem de longe aqui do teclado Tá ruim de enxergar A guitarrinha Ela tá aqui no pé atrás Também Viu? O bolerinho aí, ó Então dá pra tocar várias coisas Então dá pra você improvisar muita música Nesse ritmo Nesse ritmo Que tá o nome de bolerado Tem o Romântico Tá? Tem o Bolerado E tem o Romântico O Romântico Ele é mais Mais pro lado do Pop, tá? Olha, por exemplo, aqui, ó Pra tocar barzinho Tem o shot do Frank Aguiar antigo O que a galera pediu E eu coloquei Lembra? Por exemplo Olha Tem aquele shot lá Tem o Robério Pisadinha Por exemplo, ó E aqueles ritmos do sul, né? Guarânia Guarânia Vaneira Tem tudo aqui Tem todos os teclados Com os mesmos kits Viu? Não vai faltar nada Vai ficar bem legal pra vocês aí Deixa eu mostrar aqui A Guarânia Pronto A Guarânia tá aqui Garganta de ouro tá aqui também, viu? Garganta de ouro tá aqui, ó Tem o TRI, viu? TRI, ao vivo Olha ele aqui no PA300 O TRI, cadê, cadê o TRI, cadê ele? Vamos aqui, TRI Vou pegar o órgão aqui, vai lá É um ritmo romântico, viu? Não é aquele breguinha, não Porção Um detalhe Nesse momento não dá pra me mostrar Porque eu só tô com uma câmera ligada Mas todos os teclados estão em flat, tá? Então aqui, ó Tá desligado o equalizador do PA900 Vou ligar o equalizador, ó Liguei o equalizador Desliguei, ó PA4X também tá desligado O PA300 também tá desligado o equalizador Então tudo em flat Então eu procurei fazer uma programação Bem alinhada Pra que você não precise utilizar Desse equalizador, né? Porque muita gente não sabe utilizar E acaba danificando o som Fica muito feio Então eu deixei bem flat Bem padrão Porque, por exemplo, ó Você tá ouvindo aí Você pode chegar num PA de som legal Levantar o som E se você precisar dar no PA um pouco de grave Você pode dar aqui E vai responder Então aqui ficou bem Ficou em flat Toda a programação, tá? Todo teclado tá programado em flat O baixo tá bonito Tá saindo na cara Inclusive todos os Quatro teclados aqui Eles têm o volume individual Da bateria Do acompanhamento geral E do baixo, tá? Eu vou fazer uma live depois Mostrando alguns recursos Desses teclados Muita gente fala Pô, mas não tem acompanhamento Às vezes você Esquece que no teclado Tem aqui a Por exemplo Se você for no PA900 Aqui, ó PA900 Você vai em preferências, tá? Por exemplo Preferências aqui Cadê? Ó Global Modo preferência, tá? De cara já aparece os três volumes No caso, ó Vou colocar pra vocês ouvirem Ó Acompanhamento, ó Vou tirar tudo Ó Tirei todo o acompanhamento Tirei todo o baixo Isso aqui Dá uma diferença danada Na hora do teu show Tem som que tem muito médio O que é que você faz? Você coloca pouco acompanhamento Tem som que não tem médio Então você vai aumentar mais O acompanhamento O baixo, ó Tá tudo topado, ó Em 127, ó Então todos os teclados Esse, o 4X Como o PA700 O PA900 O PA900 O PA800 Eles tem Esses três volumes Que é muito importante Você cuidar De, né? Na hora de você fazer o show Você analisar Ó Tem muito médio Esse som Tá saindo som demais Então você vem aqui, ó No acompanhamento E dá uma abaixadinha, tá? Lembrando que o PA900 Ele tem O volume aqui, ó Dos timbres Que eu já deixei configurado Tá? No PA300 Não tem como Porque ele não tem esse botão Então já fica salvo aqui Nos performance Então Eu mando todos os sons Salvos no performance, tá? Mais ou menos Uma base Do que eu fiz nos vídeos Todos os sons que Vai no teclado São os sons que eu usei no vídeo Por exemplo Tô usando aqui Esse sax Tá salvo aqui Desse mesmo jeito Ah, o trompete Que eu usei numa sensação Tá aqui também Salvo do mesmo jeito A sanfona do mesmo jeito Então A partir daí Você adquiriu a programação Você vai analisando os sons Que vai caber Pra aquele ritmo Pra aquela música E você vai salvando Do teu gosto Eu prefiro deixar dessa forma Que você vai analisando Eu quero nesse forró rápido Um metal Então você coloca o metal Num exemplo Ah, no outro ritmo Eu quero uma sanfona e violino Aí você configura do seu jeito Né? Porque Se aqui nos teclados da cog Tem essa opção De deixar pra você trocar Na tela Então você vai aqui na tela Então tem Trocou na tela Então muitas vezes Você usa na tela E daqui Pra salvar é simples Tá no STS1 Você pressionou o STS1 Por alguns segundos Vai aparecer na tela A mensagem Você vai dar ok No PA4X do mesmo jeito Pressionou o STS Por alguns segundos Vai aparecer a mensagem Você dá ok Tá? Então você escolhendo Se você quer salvar Se é no 1, no 2, 3 ou 4 No PA3X do mesmo jeito Agora no PA802X E no 3X Você vai segurar Shift E o botão desejado Se segurou Shift O botão desejado Vai aparecer a mensagem na tela Se você quer salvar E você vai dar ok E salva Tá bom? Então são detalhes que Às vezes você presta atenção Você consegue desenrolar Legal no seu teclado Olha o bregalento aqui Olha a guitarrinha E tem um bregalento também Que está aqui Marcando presença Vou pegar o sax aqui Vou mostrar aqui no PA3X Para que vocês vejam que Para todos os teclados tem Ao vivo E o outro bregalento é o mais rápido Por exemplo Ao vivo E o outro bregalento é o mais rápido 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 E 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 o mais rápido Entendeu? Tem o Elias Mokibel Tem outros tipos de arrocha também Deixa eu ir aqui pro PA4X Seja muito bem vindo ao meu canal Já deixa aquele like Se inscreve, tá bom? Tô aqui com o COG PA600 Então você vai poder acompanhar aqui comigo Se tiver dúvidas Pode entrar em contato pelo 11982619030 Lembrando que esse set Está disponível pra todas as versões COG PA Menos a PA1X Pro Tá bom? Menos pro teclado PA1X Pro Então são 65 ritmos Eu vou começar aqui mostrando os timbres Temos aqui ó Na pasta Sond Aqui no User 2 Vários sons Por exemplo aqui o sax Sax do XPS 10 Temos o Sine Com o Fantasia Piano de XP 80 Tá bom? Tá bom? Vamos guitarra Esse timbre é do Tyrus 3 e Tyrus 4 Claro que você vai utilizar né Pra misturar com outros Aqui eu tô na pasta Sond Lembrando que tem os sons Salvos aqui na pasta do piano Tá bom? Pra você poder estar utilizando o seu show Piano grande Que é o grande piano Qualidade top Desde a mais grave Até a mais aguda Beleza? Então são os sons Que foram São ampliados do Roland XPS 10 Tá? Sons Característico lá do XP 80 Como O FM Piano Bom Temos o Stedrums Do Yamaha Do Saxo Do Tyrus 3 Tyrus 4 Tá falando de 70 No Master Master 2 Que é aquela Juliette né Saxo rasgado Tá bom? Mister Saxo É um timbre do contact E a sanfona violino Boxe Alguns timbres do próprio teclado editado Metais Bells Do teclado Guitarra do teclado também Guitarra sample E alguns que estão mais altos Mas aqui a gente tá na parte do Sond Então esse volume Você regula Da hora de você salvar Violino 2 Master 3 Master 3 Saxo fal Aquele saxo do Yamaha Na parte 5 Tem o Sine Sine do XP Violão Tá bom? Tem duas vozes da Pisadinha Tá? Aqui no kit Fantasia Eu mostrei aqui na parte do Sond Os kits São vários kits Até o 37 Cada kit vai editado conforme o ritmo Com a caixa de uma forma Outra caixa de outra Tá bom? E aqui temos alguns sons Já salvos Já definidos Pra você poder utilizar nos ritmos Pra salvar Nos ritmos É muito simples Tá? Você seleciona um ritmo aqui Por exemplo O ritmo do Mastruz Que é o primeiro que tá aqui Lembrando que tem categorias Tá? Forró Nordeste Piseiro e tal Então tá tudo bonitinho Organizadinho Por exemplo Escolhi essa sanfona Que tá aqui no piano Tá? Aqui na sanfona Eu quero salvar Num desses botões do STS Do 1 ao 4 Lembrando que essa dica Serve pra todos os teclados aí O 600 O 900 O 3X Ele é Tá? O 3X Pro É um pouco diferente Esse 3X que eu tô aqui embaixo Você tem que segurar o Shift E o botão desejado E dar OK Então aqui você segura Pressionou Pra alguns segundos E deu OK Tá? Lembrando que pode vir aqui no menu Mixer Mexer nos volumes Da forma que você achar melhor Tá? A forma que eu tô mandando A programação pra você Já tá aqui característica Com o que eu mixei Mas Fica a seu critério Rapidinho Com o que eu mixei 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 Bora Tá bom? Shot 2 É um 3 ser mais rápido A introdução Agora essa paradinha legal, viu? Tá bom? É um forró romântico É um forró romântico Tá tudo alinhadinho, gente Faz paradinha Uma coisa interessante Presta atenção aqui No áudio Limiter desligado Equalizador desligado Tô aqui com o alto-falante desligado do teclado Mas eu posso ligar clicando aqui Então uma dica pra você Se você não sabe como ativar e desativar os alto-falantes do PA600 Caso você esteja com a programação e esteja com os alto-falantes desativados Você vem aqui Global Áudio Tá? Global Menu Áudio E aqui MP3 Speaker Você vai Ativa e desativa Tá bom? Vamos lá Pra ficar bem rapidinho aqui Forró romântico 2 Que aí Esse aqui já tem Uma levada diferente, viu? Música Música Tá bom? Diferenciado Bande do forró Tá bom? Tem as variações e as paradinhas Saborear Garganta de ouro Trouxe a finalização Então eu vou mais rápido aqui Pro vídeo não ficar tão longo O baião Tchau 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 Parece que tem um string aqui que tá no break, deixa eu arrumar ele aqui, ele não tá dando um acompanhamento, então quando um timbre não tiver dando acompanhamento, você vê, ele deve estar fixo, então você vem e coloca aqui para ele ficar da forma normal, deixa eu ver se alguma outra finalização também tá, tá vendo? Por isso que é bom fazer os vídeos, porque você vai alinhando alguma coisinha que tiver errada, você já vai corrigindo, tá? Então, é bem importante essas lives, justamente por isso, que a gente vai testando, 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 porque vai resolvendo cada detalhezinho que ficar, então você que já vai adquirir a programação vai receber com esse defeitinho corrigido, que tava aqui, ó. O string tava fixo no nota só, tá? Mas assim já resolveu. Olha aqui. Ó, aqui também, ó. O string também, o string é a sanfona, parece que não é a finalização, vamos lá, corrigir. Tudo tem que ficar perfeito, cara, para chegar aí no teclado na sua casa, não ter nada, sabe, de defeito. E essas coisas acontecem, você tá fazendo o ritmo, às vezes você passa por cima, entendeu? E não fica configurado da forma que tem que ser. Então, é muito importante tudo isso ser ao vivo, que vocês estão, né, vendo realmente o negócio, como ele é. Safadão. Safadão também, swingão danado. Forró pisado. Forró pisado. Diferenciado. Tem uma live que eu fiz aí, Thiago Ribeiro, fiz aí, como ele não aparece. É só nesse ritmo aqui. Forró pisado, dois. Perna pisadinha. Perna pisadinha. Tá? Mostra o brasileiro piseiro. Mostra o brasileiro rápido. Roberto Piseiro, né? E aí vai. Porra de teclado, rachinela, a galera conhece. Alemão. Forró boys do meu estilo, né? Que eu criei algumas levadas aqui diferenciadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL